Revolhar o trigo, recolher no tabaco do trigo Forjar no trigo o milagre do pão e se fadar de pão Descer para a cana, recolher a cara Abar da cana, roubar da cana, doçura do mel Se lamos a de mel Afagar a terra, conhecer os desejos da terra Se lutar a terra, propícia estação e fecundar o chão Demolhar o trigo, recolher na tabaco do trigo Forjar no trigo o milagre do pão e se fadar de pão Descer para a cana, recolher a cara Abar da cana, roubar da cana, doçura do mel Se lamos a de mel Apagar a terra, conhecer os desejos da terra Se lutar a terra, propícia estação e fecundar o chão Abar da cana, recolher o chão Abar da cana, recolher o chão